Rádio Ovaldo Costa está no Rio de Janeiro resolvendo aí pepino do Sindipetro, representante do Sindipetro pra tratar sobre essa situação da Relan. Relan vai ser comprada, não vai ser comprada? Como é que fica os preços dos combustíveis na Bahia? Bom dia, Rádio Ovaldo Costa! Seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Olá, Caio! Bom dia! Bom dia aí a todos que acompanham a Ouro Negro e a todos que fazem o programa. A você, a Gomes, a Renato, Chico Reis, Luciano e satisfação estar aqui falando com você direto do Rio e poder aí estar à sua disposição pra gente tratar aí desses assuntos e poder informar naturalmente aí toda a sua audiência. É isso, Rádio Ovaldo. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele anunciou que deve fazer uma proposta para o grupo árabe para readquirir a Relan, né? A refinaria Landufo Alves, que foi vendida num processo de desinvestimento da Petrobras sobre a justificativa de cobrir os rombos da empresa com essa situação de roubalheira, lava jato, aquela coisa toda. E o governo atual, ainda na oposição, dizia que o grande culpado do aumento do preço dos combustíveis na Bahia não era o ICMS, não era o imposto, e sim os preços praticados pelo grupo que controla a Relan. E o Jean Paul Prats acenou com a recompra da Relan. Afinal, isso é realmente factível? O governo já fez a proposta? Como é que o Sindipetro e o sindicato ligado aos petroleiros enxerga essa movimentação do governo Lula, Rádio Ovaldo? Pois é, Caio, é uma discussão intensa esse debate da Relan, e isso tudo envolve a Relan por conta de que a Relan tem todo um simbolismo. Para quem não sabe, Caio, a Relan era de antes da Petrobras. Ela foi fundada, inaugurada, em 17 de setembro de 1950. A Petrobras só foi criada três anos depois, em outubro de 53, e na época foi o Getúlio Vargas que esteve lá em Candeias, em São Francisco do Conde, fazendo essa inauguração. Ali é o triângulo que nasceu o petróleo. São Francisco, Candeias, Madre Deus. O campo de petróleo de Candeias, depois a refinaria, depois o terminal marítimo de Madre Deus, que proporcionaram a criação, três anos depois, da Petrobras. Mas, então, tem um simbolismo. Além do simbolismo, tem também importância econômica. Nós estamos falando da segunda maior refinaria do país. Ela tem capacidade de processamento de 330 mil barris de petróleo, um pouquinho menor do que a Replan, em São Paulo, lá em Paulinha. E por isso que a Relan, com a sua privatização, teve sempre um debate político muito intenso. Um debate, inclusive, entre as diversas forças políticas do Estado e também de fora da Bahia, sobre se foi correta ou não a sua privatização. E nós sempre defendemos a volta da Relan. Claro, com a chegada do governo Lula e da nova direção da Petrobras, nós intensificamos essa cobrança de que a Petrobras deveria fazer a recompra da Relan. O grupo que comprou, Caio, ele não é uma empresa de petróleo. O grupo Mobadala, lá dos Emirados Árabes Unidos, é um grupo de investimento. Eles compraram a Relan para poder ganhar dinheiro. Eles não são uma empresa de petróleo. Então, acho que isso também facilitou essa negociação. A negociação está em curso. E eu acredito que, até junho, deverá ser anunciada a volta da Relan. O que, claro, nós estamos aqui acompanhando. A gente teve aqui reuniões com a direção da Petrobras, aqui no Rio, porque esse é um assunto que interessa aos petroleiros por vários motivos. Primeiro, porque a volta da Relan, seguramente, para a Petrobras, irá garantir preços melhores aí no estado de diesel, gasolina e gás de cozinha, menores do que são praticados hoje pela SELEN. A SELEN tem dificuldade de reduzir preço, porque ela não é uma produtora de petróleo. Ela tem que comprar petróleo a preço internacional. A Petrobras, não. A Petrobras produz petróleo com um preço menor do que o preço internacional. E isso facilita esse manejo. Tanto é que, aqui no Rio, eu estou aqui, nos pós de gasolina aqui do Rio de Janeiro, que é abastecido pela refinaria Duque de Caxias da Petrobras, que eu passo sempre olhando, a gasolina aqui no Rio está, em média, 40, 50, vi até 60 centavos mais barato do que na Bahia. Então, essa diferença de preço não é o imposto. Não é o ICMS ou o Imposto Federal. É justamente a margem que a SELEN coloca aí na Bahia, que a Petrobras coloca uma outra margem aqui em Duque de Caxias, proporcionando preços menores. Então, a gente espera, sim, com essa recompra, a redução dos preços aí no Estado. E a outra tema também que interessa, Caio, é que mais de mil trabalhadores da Petrobras foram espalhados pelo Brasil afora, inclusive a Edicatu, que está no Rio Grande do Sul, que está aqui no Rio, que está em São Paulo, pessoas que querem voltar para a Bahia, querem voltar a trabalhar no Estado. Então, também, isso é uma medida que a gente garante o retorno desses trabalhadores. E, é claro, ter a Petrobras de volta com força no Estado é uma coisa muito importante para a economia baiana, muito importante para o nosso Estado, por isso que a gente está aqui lutando para que, de fato, isso se concretize o mais rápido possível. Então, a previsão é que até junho as negociações já estejam seladas entre o grupo Mabala, Mabala, né? O grupo... Mubadala. Mubadala. É um nome difícil. Chama de aceler, né? Que é mais fácil. A aceler é o nome comercial aqui na Bahia, mas o grupo mesmo, o dono da refinaria é o Mubadala, que é o grupo lá dos Emirados Árabes, é um grupo de investimento. Inclusive, Caio, muita gente não sabe, mas o Mubadala é dono também da concessionária aí da linha verde, ali da Estrada do Coco. Aquele pedágio é do grupo Mubadala também. Então, fica muito mais fácil, inclusive, para o povo identificar. Inclusive, sobre essa situação dos preços dos combustíveis, também do gás de cozinha, a Rádio Avaldo, já tem já aqui ouvinte Francisco Fonseca, ele manda um bom dia para a bancada, ele disse que está aguardando o gás de cozinha a 50 reais. Ele está perguntando se essa promoção que ele tornou famoso, Rádio Avaldo, o Cid Petro famoso também por essa campanha que vocês fizeram com relação aos preços do gás de cozinha, se vai retornar, quando retorna, e o povo não está aguentando o preço aí do gás de cozinha na Bahia, viu, Rádio Avaldo? Não, com certeza. Essa campanha que nós fizemos, claro, ela tinha um objetivo, né? O objetivo era você denunciar o processo de privatização da Relan, que infelizmente aconteceu. A gente, com isso, trouxe a público os prejuízos da privatização que efetivamente aconteceram. Tanto é, como eu disse, hoje na Bahia, a Bahia tem o diesel, gasolina e gás de cozinha, o segundo mais caro do Brasil. A gente só fica atrás do Amazonas, que também, curiosamente, teve a Reman, lá em Manaus, privatizada. Então, onde privatizou, o preço aumentou. E a nossa denúncia naquela época era essa, se privatizar, vai piorar, não melhora. A privatização não vai garantir preço mais baixo, ela garante preço mais alto. Porque agora, é uma empresa privada, e o pior, são empresas que não têm estrutura, como a Petrobras tem, de diluir custo, ou de produzir petróleo, e que tenha que comprar petróleo no mercado internacional, como é o caso da Mubadala, aqui na Bahia, e lá a Reman, em Manaus. Então, a gente usou essa campanha para denunciar, e naquele momento, inclusive, que o preço subia muito, fruto da política de preço da Petrobras também, que era equivocada, que era uma política de preço atrelada ao dólar e ao barril do petróleo. Agora, com a volta da Relan, talvez, companheiro, não vá chegar nos 50 reais. Mas eu acredito, Caio, que é possível, sim, uma redução aí, talvez de 15, talvez até 20 reais, no preço do gás de cozinha, se a Relan passar a ser operada pela Petrobras. Lembrando, Caio, que essa recompra, esse método, claro, eu estou aqui agora na especulação, eu não tenho uma informação, porque algumas informações são sigilosas. E a Petrobras, por uma questão de mercado, da Bolsa de Valores, de toda essa coisa mercadológica, acaba mantendo em sigilo o rito do negócio. mas a tendência é que a Relan, ela não será recomprada integralmente. A Petrobras vai comprar, digamos, 70%, 60%, 80% da Relan, e o grupo Mubadala vai continuar, só que agora, como sócio. E a operação da refinaria passa a ser assumida pela Petrobras. Com isso, a Relan, na verdade, ela vai virar uma subsidiária da Petrobras. Ela volta, mas volta em um estágio de subsidiária, certo? Esse é o método que provavelmente deve ser adotado pela Petrobras, mas passa a ser uma empresa controlada, que volta a ser controlada pelo Estado brasileiro. É uma sociedade de economia mista, no caso, né? Exatamente. Tá certo. Ô, Rádio Alvaldo, uma outra coisa que eu queria tratar aqui, inclusive já foi levantado aqui pelo Domingos Pereira, que já trata você como o nosso deputado estadual. É uma discussão, a gente está, acredito que a região toda torcendo para que você possa assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa para aumentar a nossa representatividade na Alba. Nós temos aí uma situação, inclusive tratamos aqui essa semana, Rádio Alvaldo, da possibilidade do deputado Paulo Rangel e do TCM, abrir aí uma vaga para deputado. Existem também outros parlamentares da Federação Brasil da Esperança que podem disputar eleição para prefeito, seria aí o Bobô, o Robinho também e outros parlamentares também são vistos aí com a possibilidade de disputar. Existem secretários governamentais também que devem disputar eleição, a Camarçaria, a gente tem um exemplo disso, o Luiz Caetano, deve deixar a vaga aí a Secretaria de Relações Institucionais. Qual é a expectativa sua para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia, já que existem dois nomes na sua frente, que é a Neuza Cadore e o Marcelino Galo? Pois é, Caio, antes de falar nisso, até vou falar uma coisa, que eu não sei, muita gente não sabe, mas até aí, como a Ouro Negro tem presença muito forte em Catu, muita gente não sabe que quem abastece, a Relan, que fica lá em São Francisco do Conde, é uns 60, 70 quilômetros de Catu, é a água de Catu, entendeu? Toda a água da Relan é bombeada de Catu, tem uma unidade aí de bombeamento de água, né? Aquela torre, quando você chega ali, que você vê aquela torre de equilíbrio, ali no, ali embaixo, já na entrada ali de Catu, aquela torre, é, foi construída pela Petrobras, então, para quem não sabe, a Relan tem um pedaço em Catu, importante, inclusive, que abastece a água lá da refinaria. Mas, voltando aí para essa questão mais política, Caio, é, realmente, o resultado eleitoral de 2022, a nossa chapa, a federação, PT, PV e PCdoB, elegeu 17 deputados e deputadas, eu fui o vigésimo, ou seja, eu sou o terceiro suplente, né? Nessa, nessa, nessa chapa aí, de deputados estaduais. Então, inclusive, eu perdi a segunda suplência, a suplência, para o, o primeiro suplente, a primeira suplente é Deusa Cadore, deputado estadual de atuação ali na região de Ipirá, já foi ex-prefeito, inclusive, de Pintadas, que é próxima ali naquela região, é, do PT, depois o segundo suplente é o Marcelino Galo, também do PT, todos dois, se eu não me engano, tem quatro mandatos como deputado estadual, e, eu sou o terceiro, inclusive, eu fiquei atrás de Marcelino por causa de 21 votos, eu tive 45.037, ele teve 45.058 votos, Catu, inclusive, eu tive uma votação muito expressiva em Catu, e eu sempre agradeço aí, toda a turma de Catu, por esse apoio, que a gente teve, eu tive 2.600 votos aí, na cidade de Catu. então, a Neuza, hoje, ela está como deputada, por quê? Porque o deputado Osni, eleito, virou secretário de desenvolvimento rural, né, então, Osni virou deputada, foi para a secretaria, se licencia, a Neuza assume, está como deputada atualmente, então, hoje, eu sou o segundo suplente, já que Marcelino Galo é o primeiro, nessa ordem, é, de sequencial, e agora, né, tudo indica, parece que vai ser dia 5, a Assembleia Legislativa vai eleger, vai votar, escolher, um novo membro do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, para substituir um conselheiro que se aposentou, isso é uma, uma tradição, né, não é porque é o PT, não é porque é Jerônimo, não, já é a tradição que vem lá de 50 anos, sei lá quando, que a Assembleia tem direito a indicar uma vaga quando surgem vagas no TCM, essa vaga é da Assembleia, e geralmente se escolhe um nome entre a maior bancada, a maior bancada é justamente a bancada do PT, PCdoB e IPV, e o nome escolhido na bancada foi o nome do Paulo Rangel, que é deputado de Estado do PT, se eu não me engano, também de 4 mandatos, ele atua muito na região de Paulo Afonso, então ele sendo eleito, escolhido, aprovado pela Assembleia como membro do TCM, ele renuncia o cargo de deputado, aí não é licença, ele renuncia em definitivo, com a renúncia dele, Neuza Cadore vira deputada efetiva, não é mais suplente, ela assume a vaga de Paulo Rangel, como Osni está afastado, quem assume agora o lugar de Osni é Marcelino Galo, que passa a ser o primeiro suplente, e nesse movimento, eu passo a ser o segundo suplente, com a entrada de Marcelino, eu passo a ser o primeiro suplente, com isso o suplente, ele fica ali no banco de reservas, aguardando ser chamado, aguardando qualquer movimento, e tudo que você falou aí, candidaturas a prefeito, movimentações que o governador possa fazer na sua secretaria, se ocorrer, com alguns da bancada, eu serei o próximo a ser chamado, e consequentemente assumo, na condição de interino, não de definitivo, a vaga que porventura possa surgir. Bom, então está explicada aí a situação, possibilidade forte aí, do Radiovaldo, conseguir uma vaga. 7h27 na Bahia, pergunta Luciano Gomes, Chico. Já comprou o paletó, deputado? Diga Gomes, não, não comprei não, vamos aguardar, para não dar azar, deve ser que compre adverso, daqui a pouco, vamos ver, se confirmaram, é uma coisa que pode acontecer, espero que aconteça, eu acho que, é uma coisa Gomes, que a gente fica muito na expectativa, eu não sei se eu não me engano, até Gomes, me corrija aí Gomes, você foi suplente uma vez, ele é vereador também, né? Isso, também. Pois é, então o Gomes sabe como esse negócio de suplência, se fica ali na expectativa, e tal, e não depende da gente, né Gomes, a gente fica, porque o suplente depende do técnico, então o técnico é que tem que chamar, está ali no banco de reservas, então a gente não tem um mandato, mas se ocorrer, eu espero, né, corresponder aí com a expectativa desses 45 mil votos, né, fazer uma atuação aí em prol, principalmente da nossa região, mas como você bem disse, Caio, acaba sendo um deputado da Bahia, de pautar os temas que a gente considera importante, que a sociedade também considera importante, na Assembleia, é um espaço de poder muito importante, eu acho que a gente ajuda a fazer o debate político, que a gente precisa fazer, então, estou na expectativa, é possível que seja chamado, porque historicamente, suplentes são chamados, na legislatura passada, até o oitavo suplente foi chamado, né, da minha, da minha chapa que eu também concorri, eu fiquei também na suplência, se houvesse mais quatro chamados, chegaria até mim, que lá na outra eu fiquei longe na suplência, eu fui, se eu não me engano, o décimo primeiro, o décimo segundo, mas até o oitavo foi chamado, nessa a gente ficou mais próximo, ali, batemos na trave, mas vamos aguardar aí, né, o desenrolar desse movimentação política, que aí envolve mais a nível de Estado. Rádio Valdo, um abraço para você, bom dia, Luciano Reis, o que é que você tem de informações, sobre os processos, não é, de funcionamento dos campos de petróleo, não é, na região do Alagoinhas e em outras cidades da Bahia? Boa pergunta, Luciano, até porque eu também estou tratando disso aqui, a gente sabe, né, que a nossa região ainda, Catu, Alagoinhas, Araçais, Entre Rios, Cardel da Silva, Pujuca, São Sebastião, é uma região que a indústria do petróleo tem muito peso, eu sei que quando fala, né, Caio, Luciano, Gomes, de empresa, de emprego, todo mundo fala de indústria, não, cadê as indústrias que não vêm, cadê as fábricas que não vêm e tal, aí você vê, uma fábrica como a Heine, que por exemplo, em Alagoinhas, deve gerar, vou dar aqui um chute bem para cima, mil duzentos, mil e trezentos empregos, ali em Alagoinhas, que é muito importante, né, do ponto de vista dos empregos, mas também muito importante do ponto de vista da arrecadação. Eu digo para vocês, a indústria do petróleo, não a região aí, nessa região nossa, que envolve não mais do que nove municípios, deve gerar, os campos de petróleo que o Luciano falou, geram hoje aproximadamente 5 mil empregos, então nós temos aí na indústria do petróleo, quase que cinco fábricas da Heine. É como se tivesse quase que uma fábrica da Heine em cada município, então não é pouca coisa, a indústria do petróleo ainda tem um peso ainda, e eu estou falando muito inclusive mais até da Petrobras, e pouco do petróleo aí privado. Então é uma atividade importante, Luciano, e a gente está aqui cobrando investimento. Hoje eu tenho uma reunião aqui com o diretor da Petrobras, que a gente vai discutir as sondas de perfuração. Tem uma previsão de chegada aí de três sondas de perfuração aí na nossa região. Essas três sondas chegando do zero, gera 1.500 empregos na partida. Então há uma expectativa, eu estou muito confiante de que a gente vai crescer o nível de emprego aí, ainda mais nessa área de petróleo, de produção de petróleo e gás, ainda nesse primeiro semestre. Está tendo uma licitação que o resultado sai hoje para 15 sondas de produção, as que eu falei anteriormente é de perfuração, que é maior, são três. E tem 15 sondas menores, que são chamadas de SPTs, que está tendo uma licitação agora, aí para a Bahia. Essas sondas também vão gerar empregos aí na nossa região, aquecer economia, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, movimentam muita gente, movimentam muito equipamento. Então eu sempre, por isso que eu sou um defensor da indústria do petróleo, não é porque eu sou petroleiro, mas é porque eu sei que a indústria do petróleo, ela tem capacidade de gerar emprego, de injetar dinheiro na economia, e fazer com que os municípios cresçam. Bom, Chico Reis, pergunta. Pois é, primeiro, saudar a Adiovaldo, bom dia, é um prazer ter a Adiovaldo aqui novamente. Participo com a Adiovaldo das mesmas ideias, eu trabalhei na refinaria Landufo Alves, em 1975 até 77, quando fui para o Banco do Brasil, e entrei tanto na Petrobras quanto no banco por concurso, naquela época havia muito, e sei muito bem da importância daquele instrumento para o desenvolvimento de qualquer lugar, só da Bahia, mas de qualquer lugar, e inclusive a possibilidade de emprego de muita gente, uma coisa é na mão do Estado, outra coisa é na mão de particulares, que maximiza o lucro até onde pode, não interessa se você coloca mais ou menos pessoas para trabalhar, o que interessa a esse pessoal é realmente o lucro, e eu desejo a Adiovaldo sucesso nessa empreitada. Mas a minha pergunta, Adiovaldo, é que na época da privatização da Erlan, o argumento mais usado era evitar o uso político da refinaria, porque era o que diziam que os políticos usavam muito para empregar a gente e tal, coisas que a gente ouvia falar. Você ouviu isso, participou disso, isso é verdade, até onde a gente pode considerar essas afirmações como certas. Chico, abraço aí também para você, satisfação aqui dialogando com você e também sendo entrevistado pela sua pessoa, tudo de bom é para você. E também eu sei dessa história sua da Petrobras, de ter tido uma passagem pela Petrobras, muita gente também fez isso, passava na Petrobras, depois passava no Banco do Brasil, na Caixa e mudava, ou até passava no Banco do Brasil, vinha para a Petrobras, naquelas décadas de 70, 80, era algo mais comum, e até com o Riqueiro tinha acontecido. E também tive um tio, já falecido, de Jauma, ele foi da Petrobras, saiu da Petrobras e foi para a polícia. Então, tem essas movimentações. Mas Chico, sua pergunta é importante, assim, eu vou colocar aqui minha opinião muito franca e sincera. Eu acho que esse uso político, eu entrei na Petrobras em 86, Chico, bem depois ali de você, e entrei na área de produção, eu não entrei na Relan, né? Porque você tinha as opções, você entrava e a Petrobras lhe distribui. Na época, quando você entrou, você foi jogado para a Relan, e eu, quando entrei, me jogaram na chamada RPBA, na região que era a região de produção de petróleo e gás. E eu, assim, sinceramente, eu nunca vi uso político, esse uso político, como falam, como eu sei que às vezes acontece com prefeituras, como até acontece com o Estado, seja que prefeitura for, seja que Estado for, mas eu nunca vi, assim, com intensidade, certo, esse uso político da Petrobras. Como também acho que, no caso do Banco do Brasil, da Caixa, dessas empresas públicas, eu vejo que esse uso político, seguramente, não vou dizer que não aconteça, mas acredito que seja infinitamente menor do que, por exemplo, às vezes o uso político que ocorre com a máquina pública do município, a máquina pública do Estado, ou até a máquina pública do governo federal, certo? Eu sempre achei que as estatais, elas tinham um pouco de blindagem sobre isso. No caso da Petrobras, eu acredito que também a mesma coisa, porque a Petrobras só atua em locais onde, de fato, ela tem que atuar, essa questão dos empregos terceirizados, porque para entrar como petroleiro tem que fazer concurso, como você fez, como eu fiz, e tantos outros fizeram. E, no caso, a opção de uma indicação é entrar como terceirizado. Eu nunca vi muito isso na Petrobras. A Petrobras até tem uma dificuldade de dialogar com a política. Eu sempre fui crítico a isso. Eu acho que a Petrobras deveria conversar melhor com a Prefeitura de Alagoinhas, conversar melhor com a Prefeitura de Catu. Olha o que eu disse aí, Chico. A Relam é abastecida por Catu. Sem Catu, a Relam para. Não para por falta de petróleo, para por falta de água. Mas qual é o diálogo que a Petrobras, quando era a Petrobras, tinha com o município de Catu para dar o retorno social para a cidade por conta desse benefício tão importante que é o fornecimento de água, de sentar com o prefeito, de ver uma forma de ajudar. Então, a gente viu isso, porque isso é uma coisa que eu sempre cobrava, independente de quem fosse o prefeito, de que partido fosse, mas que tivesse uma relação com a cidade, com a comunidade, um retorno com a cidade. Buracica ali, por exemplo, Chico, Buracica, que tem um campo de petróleo da Petrobras, da década de 50, Buracica foi descoberta em 50. Explora o petróleo ali, se eu não me engano, produz ali 4 mil barris de petróleo por dia. É só fazer a conta aí, 4 vezes 80, vezes 5, para ver quanto sai por dia. Gera, se eu não me engano, 14, 16 milhões de rotes para Lagoinhas, que é usado para pagar o lixo. Mas, hoje, a água de lá, de Buracica, é uma água ruim, fornecida pela Petrobras, uma água suja, uma água que fornece um dia, cinco não fornece, até porque a Petrobras não é especializada em água, a Petrobras é especializada em petróleo, certo? E ela, e esse problema da água de Buracica, é uma questão que a Petrobras precisa resolver, né? De garantir que aquela comunidade seja abastecida. Então, assim, eu acho que não há essa intensidade, pode ter uma coisa ou outra, dizer que não tem também, ser exagido de minha parte, mas, eu vejo que na Petrobras não há muito esse uso político que porventura aí, sinalizaram. Bom, Rádio Valdo, 7h38 na Bahia, segunda-feira, eu não posso deixar de tratar desse assunto, porque segunda vai ter uma coletiva de imprensa, todo mundo está falando dessa coletiva, que foi convocada pelo PT, pela Frente Brasil da Esperança, vai ter a presença, inclusive, do presidente estadual do PT, o Éden Valadares, a presença do deputado federal, José Eudo Ramos, o pré-candidato a prefeito pelo PSD, o Gustavo Carmo, você também deve estar presente lá na coletiva de imprensa, e está todo mundo se perguntando e curioso para saber o que é que vai ser abordado lá, nessa coletiva, quem vai ser o pré-candidato, como é que vai ficar essa união entre os partidos, inclusive tem um ouvinte nosso aqui, o Luiz Carlos Ferreira Santos, que diz o seguinte, a pergunta que não quer calar, Rádio Valdo, vai ou não vai ser vice de Gustavo Carmo? E aí eu deixo à sua disposição a resposta para esses questionamentos da população nesse momento, Rádio Valdo. Aí, Caio, você quer me apertar se me abraçar, né, de longe. O povo está perguntando. Direto de cá, estou me apertando aqui no Rio de Janeiro. Não, de fato, Caio, temos lá essa coletiva que o PT convocou, divulgou e convidou, espero inclusive que vocês aí do programa Primeira Mão, do News em Foco, estejam presentes, você, Luciano Reis, o próprio Gomes, Chico Reis também, Chico, sinta-se totalmente convidado. Vai ser uma satisfação ter vocês lá, vocês fazem a imprensa, não só de Alagoinha, mas de toda a região, debatem a política com intensidade e claro que a presença de vocês lá também enriquece lá o nosso evento e aproveito também de forma aqui ampla a convidar outros órgãos de imprensa que estejam aí acompanhando Primeira Mão, sites, blogs, outros programas de rádio, podcasts, que as pessoas possam participar desse evento na próxima segunda-feira onde estaremos lá fazendo alguns anúncios. Eu, claro, não vou poder aqui adiantar porque não ficaria correto fazer essa antecipação, apenas reforçar esse convite, entendeu? Mas eu acho que nós vamos fazer anúncios importantes, anúncios contundentes, anúncios importantes para a cidade, o nosso partido, o PT, tem uma responsabilidade, um cuidado, uma preocupação com Alagoinhas e para o companheiro Luiz, Luiz talvez possa ser o inverso, viu? Talvez é você perguntar se Gustavo vai ser meu vice. Ou seja, nós vamos anunciar lá, certo? Então, vocês que querem ficar... A decisão, a decisão já está tomada, a decisão, o posicionamento do PT e da federação já foi tomada? É algo que está sendo tomado e nós vamos anunciar na segunda-feira que pode até surpreender muita gente, tá? Então, quero você lá, Caíco, depois, aí sim, quero combinar com você, depois da coletiva, que vai ser à noite, na segunda-feira, à noite eu sei que terça, seguramente você fará com toda a equipe aí, vários comentários sobre os anúncios que faremos lá, mas podemos, inclusive, marcar sim, sim, uma entrevista, inclusive presencial aí no estúdio, para a gente destrinchar essa decisão que estaremos aí anunciando. Então, a turma que quer saber o que vai rolar na segunda, né? Ligada aí no programa na terça-feira de manhã, que eu tenho certeza que Caio e os demais membros aí do programa estarão anunciando e debatendo aquilo que efetivamente anunciaremos. Não será um anúncio, só um conjunto de posicionamento que faremos e que estão certeza que interessa não só a Lagoinhas, mas acaba interessando também os municípios circunvizinhos que enxergam a Lagoinhas como uma cidade importante, né? Para o desenvolvimento regional. Bom, Rádio Valde, sete horas mais, quarenta e dois minutos. Agradeço a sua participação aqui no programa. Deixo você, inclusive, à vontade aí, você que está aí no Rio de Janeiro, está retornando hoje para a Bahia, fique à vontade, inclusive, para mandar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, sua mensagem final nessa entrevista. Bem, eu que agradeço, como sempre, a oportunidade. Foi bom que a gente detalhou um pouco esse tema sobre Petrobras. Eu sei que a Petrobras tem um peso, como eu já disse, muito grande aí na região. Estaremos atentos a outras informações e acredito que outras mudanças e novidades teremos em breve. E, claro, posso, e estaremos aí utilizando esse programa de grande audiência para poder repercutir essas informações, principalmente geração de empregos, que é uma coisa importantíssima, gerar novos empregos, dar oportunidade a essa turma nova que está aí estudando, se qualificando, buscando uma oportunidade, não só em Alagoinha, mas em toda a região, para crescer a economia, diminuir as desigualdades sociais. Então, eu estou muito preocupado com isso e buscando cobrar, principalmente da Petrobras, que a gente tem uma relação direta com a Petrobras, essas mudanças, esses investimentos e esse retorno aí social, inclusive, como, por exemplo, consertar, corrigir o problema da água lá de Buracica para toda essa região. Então, Caio, grande abraço, espero vocês lá segunda, certo? Para a gente soltar essa novidade e depois a gente marca aí um momento para a gente detalhar e aprofundar as novidades mais da ordem política. Grande abraço, valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, conversamos com o Sinicalista e pré-candidato à Prefeitura pelo PT Radioval do Corte, que disse que vai ter surpresa segunda-feira, hein? Olha aí, surpresa, tem gente que não está... Olha, segunda-feira vai ter gente chorando, vai ter gente rindo, vai ter gente alegre, vai ter gente triste. Se for...